O mais importante erro a ser anotado, no nosso entendimento, é aqui, na tabela de vendas. Porque é o momento crucial de uma incorporação. É o momento que você irá transformar tudo o que você planejou no seu lucro. Então, esta anotação de erro aqui é o mais importante de todos. Por isso eu vou passar a você detalhadamente como que eu anotava o erro. Quando uma tabela de vendas estava pronta, antes de lançar no mercado, eu fazia um gráfico, gráfico das unidades, preço das unidades, preço das unidades, um gráfico, e lançava no mercado. Se a venda não tivesse sido ótima, não tivesse sido ótima, no próximo eu mudava o gráfico. Insistir no erro, eu vejo aí no mercado, até grandes incorporadoras, lançam um empreendimento no mercado com uma certa tabela. Aí a venda foi mais ou menos boa. Aí lançam um segundo com a mesma tabela. Mas é assim que você quer evoluir. O segredo da incorporação é o mesmo segredo da vida. É a mudança. Você foi pra cá, não deu certo? Pra lá, não deu certo? Pra cá, não deu certo? A mudança é o segredo da vida. Tem pessoas que se sentem donos da verdade, montam num trator e vão numa linha reta. Conclusão? No meio do caminho, ele vai atolar. O segredo é a mudança. Então, fazia um gráfico. Quando a tabela estava pronta, fazia um gráfico. Preço das unidades. Pronto. Lançava. Se a venda não tivesse sido ótima, o próximo eu mudava o gráfico, tentando melhorar naquilo que não foi tão bom. Então, como essa experiência deu muito certo pra mim, eu vou passar a você com detalhes como que eu anotava o erro com estes gráficos. Então, vamos voltar à tela. Então, veja aí o gráfico de um certo empreendimento. Preço das unidades. Veja aí. Preço das unidades. Neste caso aqui, você observou que o gráfico é uma reta? Por que isso aqui é uma reta? Acompanhe aqui na tela.